Teve uma vez que eu conheci o Robson Shiba, que ele é proprietário do Chining Box. E enfim, aí numa conversa com ele, ele falou que muitas vezes chegavam pessoas que gostariam de ser franqueadas no Chining Box, mas que ele percebia que eram pessoas que queriam uma ocupação. Ah, eu quero dar uma ocupação para o meu marido, uma ocupação para a minha mulher, para o meu gênio e tudo mais. E ele não aprovava esse processo de franquia para esse tipo de empreendedores, porque ele sabia que precisava o que, gente? Skin the game, entendeu? Você tem que ter a sua pele no jogo. Você tem que estar ali fazendo o negócio, lutando, que você realmente dependa daquilo para que o negócio cresça, para que você tenha força de vontade, para que você consiga vencer todos os obstáculos. Então, a gente sabe que empreender, para quem já tem seu negócio aberto aí, requer muita resiliência, requer muita força de vontade. E simplesmente você aceitar uma sociedade, porque é o único caminho que você tem para montar seu negócio, com algumas rusgas aí que você não sabe se vai se prolongar, se vai ser bacana a longo prazo, não entra. 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 O que é isso?